E vem pra cá porque tem outra denúncia aqui no Cidade Alerta, Sergipe. Acessores de ex-vereadores que foram denunciados na Operação Indenizar-se procuraram o nosso programa para reclamar que não receberam o 13º salário nem o pagamento do mês de dezembro. Douglas Magalhães. Os assessores dos 10 vereadores envolvidos na Operação Indenizar-se, vereadores que foram afastados. Os assessores continuaram recebendo os seus vencimentos, mas no mês de dezembro eles não receberam. O 13º também eles não receberam. Os vereadores sim, estes receberam os seus salários. Agora os assessores estão cobrando. A nova presidência da casa disse que não tem nada a ver. O ex-presidente também não tem nada a ver. E os assessores, de quem vai receber? Eu estou com um dos assessores que levou esse calote. É o Wellington. Ele trabalhava para o vereador Valdir, que estava afastado. O Wellington chegou lá no mês de dezembro e soube que tinha sido exonerado. Foi isso? Foi. Eu cheguei lá no anexo da Câmara e eles falaram que no dia 1º de dezembro foi exonerado todos os vereadores que foram afastados. Mas o presidente poderia exonerar sem a aquiescência do vereador? Não, não. Ele não poderia fazer isso. Até mesmo que o vereador estava afastado, nem eles podiam fazer isso. Imagina o presidente da Câmara. Então ele fez isso. Ninguém sabia de nada. Quando eu cheguei lá na Câmara, no RH com o João, ele disse que ele exonerou todos a partir do dia 1º de dezembro. Quando a gente foi passar o cartão, não tinha nada, nada. E eu não recebi nada, nada, nada. Mas teve alguns que receberam o 13º salário de dezembro e você não recebeu nada? Nada, nada. Alguns receberam pela metade, né? Pela metade. E eu não recebi nada, nem o 13º, nem o salário, nada, nada. Você trabalhava para o vereador Valdir? É, o vereador Valdir Santos. Você procurou o vereador Valdir? Foi o que ele falou? Procurei. Ele disse que ele não tinha nada a ver com isso, que eu estava com todo o direito de ver isso aí. Você sabe se o vereador procurou o presidente para procurar saber o que foi que houve exatamente? Não, não. Ele disse que ia procurar ele para ver o que foi que aconteceu com isso aí. Que ele mesmo não fez isso com nenhum dos assessores dele, não. Foi o que ele passou para mim. Os vereadores receberam? Não sei dizer se eles receberam, não. Porque eles lá não me deram informação. Olha, o detalhe é o seguinte, os vereadores, procuramos alguns vereadores, ex-vereadores, eles não querem se pronunciar. Mas a informação é que no mês de dezembro, todos os vereadores que estavam afastados receberam os seus proventos. Já os assessores, não. E eles só ficaram sabendo que os assessores tinham sido exonerados depois que terminou o ano. E eles foram receber dinheiro, infelizmente não receberam nada. Daí que eles estão se reunindo, vão entrar na justiça. Vamos entrar na justiça para procurar o Ministério Público para a gente resolver isso aí, porque ele não pode fazer isso. O presidente da Câmara não pode fazer isso. Então nós vamos procurar o nosso direito. Inclusive eu tirei um extrato no dia 30 de dezembro e já não tinha mais nada. Rapado, tudo? Tudo, tudo, tudo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Cidade Alerta.